Propostas emblemáticas. Eu julgo que uma delas tem a ver com o problema da educação de infância. Digo em primeiro lugar, porque não sei se é mais importante, mas tem um efeito estruturante maior. O problema da baixa do IVA na eletricidade, porque sendo um bem de absoluta necessidade, está carregado com a taxa máxima de 23%. E, eventualmente, a descida de impostos. Ou seja, quer no IRC, quer no IRS. No caso do IRS, é fazer um ajustamento nos escalões intermédios. Ou seja, os escalões que, no fundo, afetam neste momento mais a classe média. E, portanto, fazer ali um pequeno ajuste que permita libertar uma parte do imposto cobrado. No caso do IRC, são 2% mais 2%, de forma a podermos tornar, digamos que o investimento, muito mais atrativo. E isso parte de um pressuposto básico e o pressuposto básico é este. Nós precisamos de fazer crescer a economia. Precisamos disso para aumentar salários. Ou seja, aumentar produtividade, aumentar salários, aumentar investimento e aumentar exportações. nestes três itens nós estamos muito mal. Quer dizer, os salários são anormalmente baixos, nomeadamente o próprio salário mínimo é um salário muito baixo em comparação com a parte dos países da Europa. A produtividade está em níveis relativamente baixos. No caso da balança comercial voltámos a ter déficit, que é uma coisa que dávamos a pensar que conseguimos manter essa situação de superávit e que estamos a perder. E, portanto, no investimento, por muitas promessas que sejam ditas, uma coisa é certa, nós estamos com um nível muito baixo de investimento. suas casas. yanais. Ou menos da biliagem. É key. Não a mesma coisa! miserable, renda-se a Selang Dami GBH. Porque também é 삶. É 00711,001 prendre por aqui! from around�, colocar R$3, U czego.